Bora tomar café? Bora tomar café, né, minha pia cheia? Ó, tá com fome, né? Então vamos lá. Mezanino, a gente vai tomar café agora e depois praia, se der sol, né? A gente só se escondeu, né? É? Difícil. É, bora lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou postar as fotos, né? Vou postar as fotos. Olha as nossas fotos aí. Uma foto que a gente tirou um monte, mas tem muita foto, né? Três meses, é. Aquelas duas e meia a casa, tem um carro super dano, um motorista dos caras. Cortando a cara. Ipi, pi. Tá no ver de ouro. Vem de motorista. Gostei. Essa foto é bonita, né? Vamos lá tomar café. Ah. Tá sol aqui dentro, né? É? Uh. Eu gosto desse óculos aqui porque ele é degradê, né? Então, assim, tipo, você pode ficar em ambiente interno com ele. Ai, ai. Bora tomar café. Eu tô com fome. Tá frio, tá frio. Ah, detalhe. Tem que usar máscara, né? Colocar a máscara. Tá bom, gente? Tá bom? Tá bom? É, aqui a gente tem que colocar a máscara no ambiente interno. Obrigada. Bora. Coloca você. Isso. Segura aí que eu vou colocar a minha também. Hum. Bom. Agora. Ele tem o microfone aqui. Isso aí. Vai pegar no seu prato também. Hum? Vai pegar no seu prato também. Ah, eu vou pegar no meu prato. É, vamos pegar aqui a luva. Vou pegar pra você também. Tá? Aí. Pronto. Aí. Vou mostrar o que que tem no café da manhã hoje. Bora. Queijinho branco. Hum. Muito bom. Mussarela. É muito bom esse queijo, viu? Queijo. Tem... Uma coisa que eu gosto bastante é pão. Pão de milha do outro lado. Aqui, ó. Pão de milho. A Gabi vai pegar pão de milho aqui. Hum. Muito bom também. Pão de queijo. Não pode faltar. Viciado de pão de queijo é você, né? Ah. Nós somos, né? Nós gostamos muito de pão de queijo. É, mas você é viciado. Aqui, ó. Que legal. Torta. Torta de queijo. Ovos mexidos. E frutas, né? Queimamão. E banana. Aqui tem também bolo. Tem opção aqui. Legal. Né? Muito bom. Tem aveia e coalhada. É isso aí. Então... Agora, eu vou fazer o meu prato. Né, amor? Não. O prato já tá feito. Agora só vou colocar as coisas no prato pra poder comer. Aí, ó. Olha o que ela pegou aqui. Pão de queijo, pão de milho e queijo branco. Né? Então, bora fazer meu prato e daqui a pouco a gente vai começar a comer. Vou pegar o meu outro. Vamos começar no pão de queijo. Ah, típico. Vamos começar... Vamos pegar do outro lado que tem mais pão de queijo. Vou colocar... Ah, eu vou colocar pão de queijo também ali na chapa. Entendeu? Vou colocar pão de queijo na chapa. Muito bom. Seis, né? Tá bom? Seis. Pronto. Seis pães de queijo. Vamos lá que eu vou colocar na chapa. Tá com fome, né? Bipi. Vou colocar pão de queijo. Vou colocar pão de queijo aqui. Ah, pronto aqui. pão de queijo. Pode pão de queijo. Pode pão de queijo. Pode pão de queijo. Muito bom. Ah, muito bom. Só os pão de queijo quente. Tá muito bom. Tô com toço. Tá com toço. Tá muito branco. Normal. Isso é branco, amor. Nossa, tá transparente Vamos comer pra praia Pra pegar Solzinho, volta Mais branca do que chegou E esse açúcar aí? Amor Colocando açúcar no chá Coloca o melzinho Não tem mel Vai lá comprar Eu tomo café sem açúcar Me tirei, não coloco açúcar Não, não, não Gente Nosso último café da manhã É 2022 Hoje é dia 31 de dezembro 2022 É sábado E vamos aproveitar o dia hoje Espero que faça sol E a noite eu vou filmar os fogos Com o drone E com essa câmera também Tá bom? Então E aí minha princesa Último dia Vamos comer agora, né? É No café da manhã No café da manhã de 2022 E aí minha princesa E a gente vai um chazinho Vai um chazinho sem açúcar, né? É, sem açúcar Porque aí a minha coisa não tá aqui Porque aí coloca um quilo de açúcar e não dá, né? Não tem quilo de açúcar Bora comer Bora comer, então Tchau Tchau Obrigado.